Sabe que hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia do quê? Léo Uber Léo Uber, vida, tô indo lá Espero que seja um cara bem lindo Espero que não Mas ele vai, ó, vida, ó, ó, ó É pra que que é esse dia, né? Hoje, não, esses bofes nunca sabem quem eu sou, gente Como pode? Não tem televisão em casa, não Tem que assistir mais gente TV Ó, se esse cara souber quem eu sou, vai ganhar cinquentinha Eu peguei na sua carteira, vida Na minha carteira, vida, já tá me devendo Tchau Tchau, vida Vamos lá que a gente tá esperando Tchau, 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 obrigada, vida Você, como é seu nome? Prazer, Fernando Fernando? Oi, Fernando, peraí, posso pôr aqui um pouquinho? Pode, fica à vontade Vou usar esse vidro só um bocadinho, tá? Ok Que que eu quero fazer umas fotos depois, ó Vamos? Vamos, vamos Pra você não levar uma multa Isso Se eu tomar uma multa, eu vou botar na sua conta Ai, meu dadinho Na minha conta, não Diga-me Você é o Fernando, né? Isso Quantos anos você tem, hein? Eu tenho 23 Ah, novinho Novinho? Cara, você é bonito, hein? Olha, eu acabei de falar Tomara que seja um cara bonito Tô brincando Mas você é bonito mesmo E você é muito bonita Maravilhosa Eita Hoje vai render negócios Então, sabe o que eu queria? Pode falar É... A gente... Pode seguir aí o GPS mesmo, tá? Tá certo 23 anos Você tem alguma outra função Além de dirigir na Uber? Ah, eu sou empresário no momento A gente tá empreendendo aí Temos um tempo Mas se você é empresário Por que que você tá dirigindo, então? Pra ter uma renda extra Acredito que... Ui, desculpa Caiu meu negócio aqui Pode continuar Acredito que no momento, né? No momento do nosso país Tá bem difícil A gente tem que Arrumar outros meios Pra ter uma renda Ah, isso com certeza Hoje tá tudo muito difícil Então... Por isso que eu optei também Pra complementar a renda, né? Isso é bom Mas você é casado? Solteiro Ah... E você? Eu? Vamos falar de você? Deixa eu te falar uma coisa Você sabe meu nome? Você sabe quem eu sou? Deixa eu olhar bem Não Pensa bem, hein? Pensa bem Porque se fosse você Olha... Me dava uma acertada Cara, até que você não é tão estranho Acho que eu já te vi em algum lugar, viu? Talvez Talvez você tem me visto Pensa... Posso dar dicas Eu fiz isso... Bom... É... Eu faço televisão Faz televisão? Aham Ah, então é isso mesmo É isso que eu tava pensando O que você tava pensando? Você participou da fazenda, né? Fiz a fazenda Ó, já tá sabendo as coisas Você tá ali pra madir Eu acho que eu sei até seu nome Você acha? Eu acho Mas você pode... Você não pode errar Se você errar... Eu desço desse carro Cara, o medo de errar é maior que tudo Tô brincando Não... Você... Pode falar Pode falar? Você é a Léo Aquino Ah, sim... Mentira! Alguém sabe meu nome! Eu sabia! Ó, eu vou te dar 50 reais Por causa disso Pô, sério? Ó, o que você vai fazer com 50 reais? Vai mudar sua vida isso aqui? Claro que vai! Chegar aonde? Você tem 23 anos Qual é o seu grande sonho? Assim, você quer... Tipo, a Uber vai realizar o quê? Eu acredito que a Uber é só um complemento Eu ainda pretendo ter outros empreendimentos Enfim, seguir minha carreira desse jeito É, a sua empresa Você falou pra mim que você é empresário, né? A sua empresa é de que ramo? Então, eu tô com refeições fit A gente tá com uma ideia de empório Enfim, vender tudo que é do ramo fit Que legal! E você manda ver sozinho esse trabalho? Porque se você dirige, quem que toca? Como é que funciona? Então, a gente tem uma galera Uma equipe que fica lá cuidando de tudo Pessoal que cozinha Porque eu não... Começou agora? É recente? Tem três meses Você lançou um empreendimento de comida E você não entende nada de comida? Eu não entendo absolutamente nada Mas tem quem entenda, né? Mas tem quem entenda Senão o negócio não vai pra frente Eu mesmo não sei fazer um miojo E qual que é o seu grande sonho? Então, o meu grande sonho é ter outros empreendimentos Você falou que era casar e ter filhos, né? Casar e ter filhos Tá Quando eu era menor, eu queria ser jogador de futebol Ixi, nossa Ixi, mas aí todo mundo quer ser Neymar, não dá É muita concorrência Muita concorrência Né? Parei no meio do caminho Parou no meio do caminho Desistiu? Desistiu Não pode desistir não, filho Do seu sonho Aí hoje, então, é ter outros empreendimentos Isso E você tá se preparando pra isso Todo o tempo Enquanto o negócio lá tá andando com a sua equipe tocando A Uber tá te dando um suporte financeiro Andando um suporte financeiro, com certeza Começo de negócio, né? É muito difícil, né? E com o país em crise, tudo fica mais difícil ainda Exatamente Você não namora? Eu não namoro Tô com procura, viu? É? Tô com procura Olha pra lá, pra frente Olha lá, hein? Se eu bater esse carro Menino, olha pra frente Tira o teu carro, recupera o meu filho Quer namorar, mas não pode ser comigo, filho Eu já sou casada A não ser que o Chico dê pra trás Pode ser? Posso dar meu telefone? Com certeza Eu já ia pedir Você ia pedir meu telefone? Menino, faz isso com mim Tava demorando já pra eu pedir Não, não faz isso com mim Não, você não complica Ah, mas não dá Abre aí seu telefone Não dá, não dá Dá sim, porque eu e o Chico já estão bem Não se preocupe, tá? Tá, mas ele é sumido Fica, beleza Chico, não queira saber É melhor você não saber Tô te falando, viu? Vai por mim Mão, Deus, que trânsito, né? Tá trânsito, viu? Se você pudesse, assim, me fazer alguma pergunta Porque todo mundo tem muita curiosidade Acerca de mulheres trans e tal Se você pudesse me fazer alguma pergunta Seja ela qual for, tá? Com toda sinceridade Eu não tô te mostrando, tá? Tá bom Só vou mostrar o braço O que que você perguntaria? Nossa, que tatuagem legal, cara Gostou? Eu vou ficar distocando Tá bom, você tem alguma tatuagem? Eu tenho Ah, mas é isso que você... Não, não, eu ia te perguntar isso Não, eu tenho tatuagem Eu tenho essa aqui que eu decidi E que eu escrevi Decidi amar você Com licença, filho Não, não vouzinha, menino Vamos lá Cara, eu posso te perguntar algo recente Você pode perguntar o que você quiser Vamos ver qual é a pergunta do Uber Quer ver que vai ser cabeluda? Não É o que você quiser É, eu sei que você fica bem à vontade É o que você quiser Tá bom Eu respondo Olha, o meu compromisso aqui é responder Seja o que for Seja o que for Mas eu vou segurar esse negócio na mão Porque tá caindo toda hora É melhor, viu? É melhor Pronto Agora não vai mais cair Desculpa, gente Vamos lá, pode perguntar Eu respondo Então, Léo, vamos lá Ai, que medo Ai, que medo Não vai mais cair de entender Então assim, os gays gostam muito de mim Eles me adoram Mas como musa, como diva, como sei lá o que Eu acho que hoje em dia não tá sendo tanto problema Claro Não, não é mais tanto problema A gente ainda tem os tabus As pessoas gostam, mas não assumem Eu até tenho uma música que chama assim Mas que transa é essa Que tu pega e não confessa Porque, assim, muitos gostam E normalmente não assumem Agora, você é um menino bonito Jovem, tem um sorriso lindo Tem um corpo lindo Você é um cara bonito Tá? Ponto final Não tô te cantando, essa é o elogio Você se comporta Você Pegaria uma transa? Ah, não vejo problema Não vejo problema Gosto assim, gente Gosto assim De gente esclarecida Sem preconceito E se, olha Se falasse assim Não, curto Eu também respeitaria Claro Porque eu sei respeitar as pessoas Mas é só curiosidade mesmo Pra eu saber, tá? E eu gosto de gente assim Que fala o que pensa Que é verdadeira Agora Você pegar é uma coisa Você assumir é outra É outra Exatamente Será que você teria coragem? De assumir? Pensa bem, hein? Pensa na família Pensa na mãe Pensa nos irmãos Pensa nos vizinhos Cara, é complicado, viu? É complicado, né? É complicado Não por você Mas pelas pessoas Pelas pessoas, exatamente Então você ia pensar Duas vezes Agora Pode ser que você se apaixone, viu? Isso acontece com muitos homens E já aconteceu Inclusive comigo Às vezes o cara fica E aí ele percebe que Aquela mulher trans Vai muito além de um corpo Tem um coração Tem uma alma Tem um olhar Tem uma cumplicidade E aí você se apaixona Quando você se apaixona Essa barreira se rompe Aí você acaba contando Complicado É complicado É, então você faz parte Daquela música que eu canto Que trans é essa Que tu pega e não confessa É sério Mas às vezes Eu consigo entender Que não é só Porque o cara não quer Assumir Porque ele é um Safado Porque ele é um covarde Porque não é nada disso Às vezes a sociedade Que ele vive O meio que ele vive Não permite isso Não é? Eu sei compreender Mas eu preciso que você saiba Que isso nos magoa Eu preciso que você saiba disso Sabe por quê? Comigo você não vai se relacionar Com a sua casada Mas pode ser que um dia Alguma transe Cruze Transe não Cruze o seu caminho E você vai aí dar uma oportunidade De prazer Que pode virar amor Se você não assumir Essa pessoa vai se magoar demais Então você pensa bem Claro Imagina A pessoa vai se sentir Tá baixa Por ninguém tá assumindo ela Se sente, viu? Porque eu já passei por isso E vou te falar uma coisa Dói Dói mesmo De verdade Então você toma cuidado Toma cuidado Claro Passa o número um Não minta pra ela Passa o número dois Não iluda Passa o número três Assuma Se você estiver amando A não ser que seja Só uma pegaçãozinha E que ela concorde com isso Eu ia falar disso agora Eu sei que seja só um lanço É Se fosse uma pegaçãozinha Tudo bem você deixar pra lá Se não Você tem que jogar limpo com ela Sempre pra não magoar Porque É um coração partido Que dói Combinado? Combinado Então tá bom Olha você é o primeiro Uber Que eu pego Quando já tá anoitecendo Tá anoitecendo né? Tá, tá ficando escurinho É melhor a gente parar com essa conversa Eu acho Então Eu acho uma boa ideia A gente parar Para menino Você tá louco O que custa? Não Você tá tirando sarro Porque você sabe que eu tô filmando Porque quando não sabem Não falam isso Não, sério Não Para menino Eu não sei o seu destino agora Você sabe meu destino Porque você tá conseguindo o GPS Só virar aí Não, para Eu tô falando sério Tô brincando com você Isso aqui é um bate-papo Descontraído Pra gente entreter As pessoas do meu canal Tudo bem Mas a gente não poderia fazer alguma coisa agora? Não Não poderia Tá louco menino Nem pensar Gente, vamos parar com essa conversa agora Aliás, faz o seguinte Faz um favor pra mim Para menino Não tô falando sério Gente, isso não vai dar certo Não, tô brincando Já cheguei Pode parar por aqui mesmo Por favor Não, não, não Pode parar Eu tô falando sério Pode parar Tem certeza? Tenho Pode parar Nossa Peraí, deixa eu te acertar Só um minutinho Ó, pode ficar com o troco, tá? Tá bom Obrigado De nada Obrigado a você Obrigado pelo papo É bom, meu Você é bonita Mas não dá não Tchau, tchau, tchau Gente Pô, louco Vocês viram? Fiquei até com medinho, gente Tive que descer Ó lá Tô fora Foi pesado o negócio, hein? Tchau